Ah, quanto querer Cai em meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere em me tu-me-du Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai quando o bem quer Traz uma praga e afaga a pele Crescer lua pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal de um samurai Ai, mas eu tô tão feliz Desenamorada Ah, quanto querer Cabe em meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai quando o bem quer Traz uma praga e me afaga a pele Crescer lua pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o serviçal De um samurai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ai, mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Heee